E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês aos melhores momentos do jogo de ontem entre o Benfica e o Frankfurt. Eu vou estar reagindo aqui aos lances no canal do Benfica mesmo, que eles pegam da UEFA. Então por favor, Benfica e UEFA, deixa o vídeo no ar, por favor. Bom, bora reagir, o jogo acabou 4x2 e teve um show aí do menino João Félix. Eu quero ver junto com vocês, eu não assisti nenhum pedaço, eu só vi o resultado ontem do jogo e a galera também ficou me mandando no Instagram. Então bora ver, tem 1 minuto e 58 aqui no canal oficial do Benfica, eu vou deixar o link na descrição. Como eu falei que o direito autoral é da UEFA e do Benfica, que autoriza o Benfica a postar no canal. Tomara que eles deixem no ar, mas eu vou deixar o vídeo invertido que eu vou assistir, beleza? Vocês vão estar vendo o jogo invertido só para não ter nenhum problema e eu conseguir postar o vídeo aí, beleza? Outra coisa, não esquece meu Instagram na descrição, Thiago Lano Altix. Segue no Instagram, que sempre que tem um jogo eu faço votação lá para a gente dar uma olhada em quem que vai ganhar, quem que a galera está torcendo. E eu fiz ontem a votação do Benfica e do Frankfurt, tiveram mais de 700 votos, 800 votos, sei lá. Então participa, tá o Instagram na descrição, Thiago Lano Altix. Bora lá então, vamos ajeitar aqui porque tiveram muitos gols, né? 6 gols, 4x2 e depois a gente conversa um pouco sobre o jogo e o resultado, beleza? Gol. Primeiro gol foi do quê? De pênalti? Tá, primeiro gol de pênalti. Nossa, já tomou expulsão. Olha lá, o João Félixzinho. Olha o ex-goleiro do PSG aí. Ele fez set-tricks, se eu não me engano. Primeiro moleque, não sei se é primeiro menino ou primeiro português com 19 anos que faz set-trick. Pênalti de novo? Ou não? Ah, o Frankfurt empatou. Ficou 1x1 depois. Olha aí. Nossa, de fora da área. O Frankfurt foi lá e empatou de... Ah, não. Ah, não. Foi impedido, beleza. Então acabou o país do meu tempo 2x1. Rubem Dias. Então o Benfica abriu 3x1. Ah, não. O Benfica abriu 4x1. Olha, até se emocionou. Seferovic? Nossa, que defesa. É Seferovic, né? Ah, aquele gol impedido não foi impedido. Foi gol mesmo. Achei que tinha sido impedido e ia acontecer o topo do Frankfurt. E galera, cara, pelo que eu vi aqui, eu não assisti o jogo, galera. Quando eu faço esse react, eu não assisto o jogo, né? Porque não tem graça. Eita, pera. Tô comemorando o vídeo novo. Porque não tem graça eu assistir o jogo e depois fazer o react, né? Então eu não assisti. Não tem como eu comentar muito sobre o jogo sem ter visto ele completo ali os 90 minutos. Mas pelo que eu vi aqui, que o Benfica e o EFA liberou aí de melhores momentos, o Benfica jogou melhor que o Frankfurt. Tanto que fez 4x2, né? O placar já mostra bem isso. Mas teve outras chances também. Então dava pro Benfica ter ampliado esse placar e ter levado uma vantagem melhor pro jogo de volta lá em Frankfurt. Tô comemorando o vídeo novo de novo. Pra levar uma vantagem melhor lá em Frankfurt, porque lá é difícil de jogar demais, mano. Ainda mais com a torcida deles. Então dava pra ter levado uma vantagem melhor. Dava pra ter acabado uns 5x2 aí. 6x2 no mínimo ali. Se você ver o vídeo, tivesse feito aquele gol. Mas o goleiro do Frankfurt fez uma defesa espetacular. Ex-goleiro aí do PSG. Foi um jogaço. Se eu não me engano, eu vi aqui no OneFootball, que eu tenho no aplicativo, né? Já falei pra vocês baixarem. E se eu não me engano, é o primeiro português com 19 anos ou o primeiro menino, né? O primeiro garoto com 19 anos a fazer um hat-street na UEFA, na Europa League. Se eu não me engano, eu não sei se é o primeiro português ou o primeiro menino, sabe? Tipo, a primeira pessoa a fazer isso com 19 anos. Mas independente de qual tipo for, parabéns, João Félix. Eu falo que esse moleque tem muito futuro. Já faz um bom tempo aqui no canal. Já faz um bom tempo que eu tô falando que esse moleque vai ganhar maturidade com o tempo aí com os jogos e vai melhorar cada vez mais. Eu tô falando, fio. Ó, eu sou técnico. Mas é isso, então. Vamos ver o jogo de volta. Eu vou tentar trazer um react. Se esse ficar no ar também esse vídeo, eu tento fazer o do jogo de volta também e a gente dá uma olhada aí como que vai ser. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se não for inscrito, botãozinho vermelho. Me segue no Instagram, Thiago Danmatics. E até o próximo vídeo. E tchau!